O mundo espiritual está tão aqui do nosso lado Eu até escrevi um livro, vou pegar aqui para vocês Está aqui Todas as coisas visíveis e invisíveis Onde eu falo de muitas experiências espirituais que eu tive Viajando e indo a lugares de peregrinação E isso aqui, todas as coisas visíveis e invisíveis Está dentro da oração Sabia de crer em Deus Pai? Mas quem tem a sua religião Ou não tem Mas acredita num ser imortal Eu acho que a gente tem que sempre buscar isso Essa conexão A conexão é importante Quando você faz uma conexão com você mesmo Você está saindo de alguma forma do mundo Da turbulência do mundo E está indo para um outro mundo Que pode ser aquele só seu Ou pode ser uma conexão que você acha que tenha Com um ser especial Que é Deus Eu vou dizer uma coisa para vocês Estou até lendo aqui porque eu escrevi tanto sobre isso Eu fico sempre pensando o seguinte O que é a pessoa ter fé na vida Tem gente que diz assim para mim Não, eu não acredito em nada Mas eu tenho fé na vida Tenho fé nos homens Maravilha Exercite a sua fé nos homens Exercite a sua fé na vida Porque se você fizer isso Você já está criando um caminho espiritual Às vezes a pessoa pensa Ah, eu tenho que ficar numa religião Não, você não precisa ficar numa religião Eu tenho a minha Cada um tem a sua Eu respeito todas Mas eu acho que se você tem Essa coisa do respeito A vida Ao homem Ao ser humano Você já está num caminho espiritual Mesmo que você ache que você não está Tá bom? Mas isso não importa O que importa é o fazer Se você faz Tudo bem Eu sabe que eu tive uma vez Uma entrevista Com um psiquiatra Jorge Alberto Costa Silva Ele foi diretor-geral da Organização Mundial de Saúde Professor da Universidade de Miami Professor da Sorbonne Professor da Universidade de Nova York Ele me disse uma coisa muito interessante Todos os amigos dele Que ganharam o prêmio Nobel E ele conhece vários Eram ateus na juventude E todos depois De uma certa idade Começaram a acreditar em Deus Eu achei isso super bonito Porque Essa questão dos cientistas Da fé e da ciência Sempre foi uma coisa super debatida E ele Numa entrevista comigo Também me disse coisas Que eu adorei Ele falou Que no ínfimo Do nosso Célula Bem lá dentro O que é que nós temos? Temos materiais Químicos Temos Substâncias Que são As mesmas substâncias Das explosões Das estrelas Então Que nós somos seres Que viemos das estrelas Que é coisa mais espiritual Do que isso A gente entender Que no ínfimo Da nossa célula Nós temos a poeira Das estrelas Eu achei isso Deslumbrante E aí ele disse também Coisas assim Que um cientista Falando pra você Tem um peso diferente Que nós somos realmente Tudo Energia Nós somos todos Energia Somos todos conectados Com a energia Que a física quântica Tá aí mostrando isso Que todos nós Estamos numa rede Aí Eu falei pra ele Gente parece avatar Que a gente vê aquele Planeta onde tudo É conectado É isso aí Parece avatar Na verdade quando a gente faz Assim Às vezes os filmes As criações Assim Eles Trazem Uma Como é que se diz Uma experiência Visual pra gente Mas na verdade Aquilo é um conhecimento Então essa energia Onde todos nós fluímos Faz parte Do planeta E faz parte De sermos isso Poeira das estrelas Então Eu fico pensando assim Se você tem Uma cabeça pensante Que segundo ele Que é psiquiatra Não se consegue fazer Nenhum tipo de afirmação De que O cérebro É o depositário Da nossa consciência Não existe Como você ligar O cérebro E a consciência O que é essa consciência Então Eu deixo essa pergunta Pra você Será que essa consciência É A nossa alma imortal Né Porque Ela tá aqui Nós Somos seres pensantes E como seres pensantes Temos ideias Né Fazemos descobertas Amamos Né Sofremos Temos alegrias Isso Isso tá aonde Para a filosofia oriental O coração É o estômago O estômago É o mais importante Do ser humano Tudo Tá No estômago Que é o que? O destino estômago É o plexo solar Então Nós guardamos As emoções Pra nós Do mundo ocidental É o coração A gente guarda As emoções No coração Mas aí Eu pergunto a você Somos imortais? Eu acho que sim E eu tenho aqui Sabe Nesse nosso encontro De hoje Eu tava até lendo O que que eu escrevi Né Eu fiquei pensando Né Que a gente Pensa que A gente precisa Sempre se recriar Que a gente tem que Amar Ser feliz Ter tudo de bom da vida Né E tem mesmo Que a gente veio pra cá Pra ser feliz Já disse Jorge Luiz Borges O grande escritor Tem uma frase célebre Ele diz assim Cometi o pior pecado Que um homem pode fazer Não fui feliz Então a gente veio Pra ser feliz Né Então Eu acho o seguinte Você que tá me assistindo Eu vou te fazer um pedido Encontre o seu momento De conexão Arranje um momentinho Do seu dia pra isso Tire cinco Dez minutos Eu às vezes Eu tenho que ouvir música Eu ouço música E aquela música Me tira de algum lugar E me coloca em outro lugar Não sei se você precisa de música Eu preciso Aliás Eu vou pedir pra Bárbara Pra ela botar A playlist Que eu tenho Sobre as músicas Que eu gosto de ouvir Tá E Eu acho que Falei tanto Né Mas eu acho que agora É um momentinho de silêncio Entre nós Pra você ficar pensando Que hora do seu dia Você pode fazer essa conexão Tá bom? E se você tiver Uma dica Sobre como fazer a conexão Se você tiver assim Olha Eu ouço essa música Eu tenho uma técnica Nada disso assim Que seja muito Difícil não Às vezes É Uma coisa tão simples Passa pra mim Eu vou adorar Tá bom? Beijo carinhoso Eu não pego o bolo nessa hora Não Fala a meditação Na meditação você fala Tem um só de meditação Ah, então tá bom